A atriz Angelina Jolie pediu ajuda para a saída de civis da Líbia e dos países do norte da África, onde há conflitos. Esta semana, um barco naufragou e mais de 200 pessoas morreram. Os refugiados tentavam chegar à ilha italiana de Lampedusa, que fica no mar Mediterrâneo entre a Tunísia e a Itália. No grupo, havia somales, eritreus e marfinenses. Nesta quarta-feira, Angelina concluiu uma visita de dois dias à fronteira da Tunísia com a Líbia. Ela disse que após ter passado um tempo conversando com as famílias que fugiram da violência na Líbia, ficou profundamente triste pela perda dessas vidas, de gente que simplesmente queria escapar da guerra. A atriz, que é embaixadora da Boa Vontade, ainda afirmou que ficou muito impressionada ao saber que também havia crianças no barco. Os policiais da Guarda Costeira Italiana conseguiram resgatar 47 pessoas, entre elas duas mulheres, sendo que uma estava grávida.